Veste a calça, são tropeguei, deixa o biguinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, Coca-Cola molha a calça toda hora de tanto se esfregar E saia de corpo, baixo de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, anos 60 que quase se arrebenta de tanto se esfregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade E ele levanta e acende, acende o fogo da comade Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da comade E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Veste a calça, são tropeques, deixa um briguinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, Coca-Cola molha a calça toda hora de tanto se esfregar E sai a de corpo, baixo de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, anos 60 que quase se arrebenta de tanto se esfregar Então, requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da comade Então, requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da comade E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Obrigado.